Salve, salve meus queridos! O Vasco da Gama subiu após uma Série B de sofrimento, né? Muitos se perguntavam se o Vasco ia conseguir esse acesso e a torcida simplesmente carregou o time que venceu a equipe do Ituano por 1x0 e está na Série A. Veja agora aí algumas imagens da torcida do Vasco em Itu e também no Rio de Janeiro. A Série B de Sofrimento O que é isso? O que é isso?